Até terminei de mostrar o médico cubano lutando contra o tio Sam. Esse vídeo não é um vídeo de orientação política, é explicar historicamente o quão donoso é as sanções econômicas contra a ilha de Cuba, principalmente após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi um duro golpe ao regime cubano. Por quê? A princípio, os Estados Unidos não meteram sanções contra Cuba, porque eles também estavam desconfiando do Fugêncio Batista. E viu o que ia dar, né? Aí, o que aconteceu? O Fidel Castro, em 1961, declara o caráter socialista da Revolução Cubana. Aí, o então presidente Kennedy faz o quê? Impõe sanções econômicas contra a ilha. Sufocando economicamente, inclusive, tem um outdoor lá em Cuba, isso visto por fotos, que tem os dizeres, sanções, bloqueio econômico, como a maior covardia, vamos dizer assim, para não colocar o termo, da história de um país contra... um país, uma potência econômica contra uma pobre ilha que vem sendo sufocada desde a década de 60. Essas sanções econômicas, como, na verdade, como que essas sanções dificultam a causa, a sustentação governamental? Impediu com que o governo construísse indústrias de base, que poderia desenvolver a indústria cubana. E tudo que o Cuba tem que comprar sai mais caro, principalmente se tiver componente estadunidense. E, no período mais foda da pandemia, o que o senhor Donald Trump fez? Para vocês terem uma ideia do quão é difícil essa relação. Ele simplesmente pirateou seringas que serviriam para vacinar o povo cubano dificultando a vacinação do povo cubano. Ou seja, eles roubaram, literalmente, roubaram Sirilinga dos estados da ilha de Cuba. Sem falar que Cuba não pode usar o dólar. E uma empresa que fazia um negócio com Cuba pode ser fechada nos Estados Unidos. Isso chama o quê? Sabotagem econômica. Sabotagem econômica para mostrar bem o que é essa covardia contra a ilha de Cuba. Os Estados Unidos, enquanto instituição política, nunca quis o bem de Cuba. e nunca quis o bem de ninguém. Eles querem o bem só deles mesmos. Isso é historicamente falando. Eles não aceitam que o governo cubano não preste continência para a bandeira deles. Isso é uma afronta para os estados unidenses. Nessa relação conflituosa de Cuba e Estados Unidos ao longo de... Desde 1961. Vamos supor, um celular que tiver componente estadunidense, um parafuso estadunidense, é impedido de ser vendido para Cuba. A China está dando até um jeito de burlar essa covardia, essa canalice das sanções econômicas, que afetam somente países de economia fraca. É uma pena, é uma pena que, em nome de uma birrinha, os Estados Unidos submetem toda uma população a roxo e algumas coisas é mentira que falam sobre Cuba. Não tem fome em Cuba. O ato de não ter grandes quantidades, isso não significa que a pessoa passe fome. E tem, sim, uma caderneta que o governo distribui alimentos para o povo. Para quê? Para não matar o povo de fome. Gêneros de primeira necessidade que duram um mês. Por quê? Se uma pessoa for num supermercado, num país que tem sanções econômicas, num país que tem... é menor do que o estado de Goiás onde eu vivo, é menor do que o estado de Goiás, o que acontece? Se uma pessoa for lá, tiver um pouco a mais de dinheiro que os outros, comprar tudo. Aí, sim, ia gerar fome, porque a produção é pouca e tudo que Cuba compra do exterior é mais caro, porque tem que ter atravessador e é por isso que Cuba não desenvolve, porque os Estados Unidos sufoca a economia. E um adendo. Sabe por que a cidade de Miami é a cidade mais iluminada do mundo? justamente como uma forma de propaganda para estimular a dissidência em Cuba. Para vocês terem o nome dele, o quão ordinário é o governo dos Estados Unidos, é o governo mais hipócrita do mundo. Não estou me referindo à nação estadunidense, não estou me referindo, não estou fazendo discurso de ódio, mas eu realmente não acho justo que um governo ter birrinha do outro tem que submeter a prejudicar pessoas desse país, tudo porque o governo não presta continência para a bandeira deles. Não. Os Estados Unidos, seja Biden, seja Trump, eles nunca que nunca querem, nunca, jamais vão querer o bem de Cuba. Eles querem que Cuba vire o prostíbulo deles de novo. É isso que é a realidade. É por isso das sanções econômicas, é por isso do endurecimento, das sabotagens econômicas contra ele. E sim, agora tem um aporte da Rússia e da China e Cuba vai entrar no BRICS, vai entrar, já entrou no BRICS e vai superar em pouco tempo essas dificuldades se o poderoso Deus assim quiser e ele quer, porque os irmãos cubanos merecem sair desse genost, dessa covardia imposta pelo império estadunidense. É isso aí, galera. Ai que endureça, pero sem perder a ternura jamais. Hasta la vitória siempre hacer la revolución, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos da porcaria do bolsonarismo, já que nos libertamos da porcaria do bolsonarismo. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que assistir esse vídeo, comente aí, quem puder fazer doação, faça, quem puder, compartilhe, fale com os amigos do canal e faça doação para o trabalho beneficente da amiga Rochelle, que está aqui também o Pix logo abaixo do meu Pix. E é isso aí, tamo junto. do meu Pix do meu Pix Vamos lá.